A gente começa com o destaque da capital federal. Flávio Dino e Ricardo Lewandowski se reuniram hoje e deram início à transição de comando no Ministério da Justiça. A gente chama então o repórter Bruno Pinheiro, que acompanhou todos os detalhes dessa reunião e traz as informações. Bruno, boa noite, bem-vindo. O que vai mudar na pasta, se é que alguma coisa vai mudar? O ministro Ricardo Lewandowski respondeu que nada vai mudar e vai continuar o que o ministro Flávio Dino já estava aplicando. A você é uma ótima noite, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Um dia importante este encontro que iniciou na noite de ontem, com esse jantar, uma reunião com o ministro Flávio Dino e também o ministro Ricardo Lewandowski, que agora oficialmente já começa a cumprir alguns expedientes aqui na sede do Ministério da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski chega com a sua equipe, alguns nomes que já o acompanham há cerca de 15 anos, de quando ele ainda estava no STF e também o ministro Flávio Dino leva para o STF os nomes da sua confiança que estavam na Suprema Corte. O ministro Ricardo Lewandowski, em uma rápida fala com os jornalistas, afirmou que está muito otimista com essa indicação, assumir o Ministério da Justiça e que vai continuar o que o ministro Dino já estava fazendo no Ministério da Justiça. Vamos ver. É muito importante que se diga que nós estamos e vamos imprimir uma continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo ministro Flávio Dino e sua equipe. Claro que poderá haver pequenos ajustes, mas nós continuaremos esse trabalho e estamos muito honrados de poder fazê-lo. O ministro Ricardo Lewandowski ainda relembrou que será um desafio o combate à criminalidade e ao crime organizado também, inclusive com o seu secretário executivo e outros nomes que vão atuar diretamente na segurança. Reduzir o roubo de aparelho celular, atuar contra as organizações criminosas também em diversos estados, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Essa será a atuação do Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino reforçou ainda sobre a linha do presidente Lula de liberdade para o ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com o ministro Flávio Dino, ele não indicou nem um nome para compor a equipe do novo ministro da Justiça. Não, não fiz nenhuma indicação, não, ele não me pediu nenhuma indicação e não farei, ele não pediu e acho que nem é meu papel. Ele é uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece muita gente, tem de militância na área jurídica, quase o que eu tenho de vida. Certamente ele tem todas as condições de formar uma grande equipe, apresentei toda a nossa equipe porque são pessoas que não são minhas. Esse núcleo mais próximo a mim me acompanha, mas as pessoas que aí estão pertencem a universidades, movimentos sociais, entidades. Agora existe uma outra resposta que ainda está ausente, que é o que vai acontecer com o secretário executivo do ministro Flávio Dino, Ricardo Capelli, que está de férias inclusive. Na volta, Ricardo Capelli, de acordo com Flávio Dino, vai atuar em outro lugar, o que leva a entender que não será na equipe do ministro Flávio Dino. Vamos ver. Eu tenho certeza que o secretário Capelli em breve estará trabalhando em outro lugar. Agora, qual é esse lugar? Acho que só ele, Capelli, sabe, é algo a questionar ele, mas certamente creio que a presença dele aqui no Ministério da Justiça está concluída e eu quero, de público, registrar o quão importante ele foi e desfazer uma mitificação de que ele teve, no período mais recente, um protagonismo porque eu estava fazendo campanha para ele. Isso é invenção. Agora uma informação que também chamou a atenção da nossa equipe de reportagem durante a entrevista coletiva é que durante o encontro ontem à noite do ministro Flávio Dino e Ricardo Lewandowski acabou a energia do ambiente onde eles estavam. E aí, de acordo com o ministro Flávio Dino, o secretário da Secretaria do Consumidor já colocou sobre esta mesa, numa reunião hoje com o ministro Ricardo Lewandowski sobre investigar as companhias de energia, investigar este apagão para tentar dar uma resposta realmente sobre este apagão, sobre a energia elétrica, o fornecimento ainda que seja no Ministério da Justiça, entra na linha do consumidor. O ministro Flávio Dino assume a Suprema Corte em 22 de fevereiro e deve ficar cerca de 20 anos, viu Tiago? A secretaria do Consumidor é ligada ao Ministério da Justiça e o Bruno Pinheiro trouxe as últimas informações. Até já, Bruno, você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan e já girando os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi nos estúdios e a Dora Kramer, que analisa essa sucessão no Ministério da Justiça. Dora, boa noite pra você e na política a gente sabe que tem que fazer a leitura invertida. Não dá pra imaginar que Lewandowski ia chegar lá e dizer, ó, vou mudar tudo no Ministério. Não, é um processo de continuidade com alguns ajustes, como ele falou. Pois é, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, a coisa, eu não vou dizer o diabo, tá? Mas moram nos detalhes, né? É preciso ver que ajustes são esses. Me chamou a atenção que hoje, quando o Flávio Dino falou, depois da reunião, deu uma entrevista coletiva, ele disse que o Ministério, o problema do Ministério, não é falta de projeto. Há projeto. A questão, o problema está na implementação, que não está, o Ministério não está conseguindo implementar. Então pode vir aí a diferença, saber se o ministro Lewandowski vai, tem algum plano pra conseguir destravar isso que o Flávio Dino apontou como um problema. Agora eu queria só acrescentar uma coisa, eu não sei se só eu que acho super estranha essa informalidade, O Flávio Dino é ministro de direito já do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Senado e tal, fazendo transição, atuando como se do executivo fosse, sendo ele senador. Eu já vi uns dois ou três ministros saírem do governo e irem para o Supremo, mas nunca, no momento em que saem, se recolhem. Isso cria uma dificuldade da gente acreditar naquela questão que o Flávio Dino colocou, que ia se despir do uniforme, digamos assim, de ministro do executivo para vestir a toga. Achei inapropriado esse, sabe, essa transição, transmissão de carro, que é isso. Os poderes são independentes, eles são autônomos, eles são harmônicos, mas eles são autônomos, eles não são interligados. Bom, Kobayashi, alguns pontos da reunião de ontem, inclusive, já vazaram para a imprensa. Eles discutiram, por exemplo, GLO, segurança nos estados, questão indígena, relação com as forças armadas e até a criação do Conselho Nacional das Polícias. E esse vai ser o desafio de Ricardo Levenovski em relação à segurança pública. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda audiência do jornal Jovem Pan. E, de fato, faz sentido essa ideia de um Conselho Nacional de Justiça, não que eu concorde com isso, mas faz sentido diante das últimas medidas anunciadas, né? A gente viu recentemente uma iniciativa no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública de se uniformizar a questão das câmeras corporais dos policiais. Então, talvez este seja um elemento dentro desta política nacional, desse Conselho Nacional das Polícias. É um assunto, claro, importante do ponto de vista da integração das forças policiais, em especial do compartilhamento de banco de dados, de inteligência, de investigações, mas é um ponto sensível, vez que as polícias têm a sua atuação no âmbito do Estado. É o que diz a Constituição Federal, que as polícias militares e civis são dos Estados. E aí é importante que o governo federal e o Ministério da Justiça não avance uma linha importante de competência. Não poderia, por exemplo, esse Conselho ditar norma para a polícia dos Estados. Quem deve ditar norma para cada polícia dessa são os seus governadores. Não poderia, por exemplo, esse Conselho obrigar que todas as polícias usem ou não usem câmeras corporais, por exemplo? Quem tem que escolher isso é o governador de cada Estado, conforme a realidade de cada local, o orçamento de cada local, a vontade popular que se manifesta nas urnas, diante das propostas de cada local, justamente para que a gente preserve também a autoridade de um ente importante, que é o do Estado, em relação à segurança pública. Obrigado.